A auditoria foi feita pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Piauí e constatou que as fraudes ultrapassam um milhão de reais. Estão envolvidos hospitais, médicos e gestores públicos. A fraude mais comum é o encaminhamento de pacientes de hospitais públicos para os particulares credenciados com especificação de falsos problemas de saúde. Muitos hospitais também tentam receber do SUS por procedimentos não realizados. O núcleo de atuação proativa da Procuradoria-Geral da União está ajuizando ações de improbidade administrativa contra os acusados. Os nomes não são divulgados para não atrapalhar o trabalho do Ministério Público Federal. Em caso de comprovação, os acusados serão obrigados a devolver o dinheiro ao erário público. A punição pela lei de improbidade administrativa vai do ressarcimento do recurso desviado a perda da função pública, se for o caso, se for um agente público, pode perder a função pública, ter suspensos de direitos políticos e multa civil, que pode, e isso vai variar com relação ao valor do dano. Para o gestor do SUS no Piauí, a própria extensão do Estado dificulta a fiscalização. Mas em caso de constatação de irregularidades, o hospital é descredenciado e o dinheiro tem que ser devolvido. Nós sempre gostamos de credenciar as clínicas para melhorar o serviço para a sociedade, mas, infelizmente, uma clínica credenciada, quando começa a desviar, a gente só pode tomar providências quando há uma denúncia ou existe uma amostragem. Nós não temos como, todos os dias, fazer um controle preciso para que evite, de forma preventiva, que isso aconteça. Mas, quando é identificada ou por denúncia ou por amostragem, nós sempre tomamos as providências cabíveis. Obrigado. Obrigado.